Requebra na bandeira e dá pra samba, requebra, 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 faz requebra na bandeira Graças a Deus, mais um show, mais uma vez Casa Lotada e mais uma vez toda a família biriguense, região, esperando Paulo Maia Graças a Deus, Waguinho, primeiramente quero agradecer a sua visita, né? E foi de surpresa, né, Waguinho Animal? Tá, semana inteira, tô acompanhando você pelo Instagram, pelo Facebook aí, semana inteira na estrada, graças a Deus E como você diz, Casa Lotada, biriguia, a gente tem biriguia como a nossa casa, segunda casa Pessoal de biriguia acolhe demais o trabalho do Paulo Maia, tanto como o Waguinho Animal também E de coração só tenho que agradecer a esse povo aí, o sucesso, é isso aí que você tá vendo aí Graças a Deus E vai lá, tá chegando a expor essa tuba, vai ter uma noite especial só de Paulo Maia, né? Como é que já tá preparando o repertório, o que o pessoal pode esperar de ela essa tuba em toda a região? Isso, pessoal, dia 11 agora, já quero convidar a galera Expo Solidária, um quilo de alimento, né? Juntamente com o meu parceiro Daniel Gama, estaremos dividindo cada um num palco E ali a gente vamos tá levando a nossa equipe todinha, uma banda com sete músicos, com back vocal Um trabalho muito diferente, que o pessoal não conhece na região A gente vai tá colocando na exposição, dia 11, e a gente espera você lá Hoje é uma data tradicional, é o Juninão do Portal do Forró E você realmente, eu acho que não você, né? As pessoas surpreenderam você mais uma vez Trazendo não só solteiro, mas a família inteira veio pra cá hoje Então, Vaguinha, a gente sempre espera um público desse Mesmo com essas festas que teve pra todo lado É muita festa, hein? Muita festa, aí a gente pegou e ficou surpreso até com esse público que veio hoje O que você acredita, Guinaldo? O que você, vamos dizer assim, você dá crédito? Eu acho que essas pessoas hoje, uma data dessa, com tantas festas que estão vindo É porque o Portal do Forró tem passado credibilidade, não só pela casa Não só pelas instalações, mas também por artistas como o nível do Paulo Maia Que você traz sempre pra cá Não, eu quero até parabenizar todos que veio, porque dia 24 Mil pessoas, mil pessoas Isso, mil pessoas, Vaguinha 24 já foi o vale, já foi o pagamento e o povo tá aqui gastando Isso, tem que só agradecer, cara Me diz uma coisa, pra gente finalizar Daqui até dezembro aí, entendeu? Além, claro, dessa pegada de forró que é o Paulo Maia Você tá pensando em trazer mais alguma coisa diferente para o Portal do Forró até dezembro? Não, gente, vai ter bastante surpresa ainda pro pessoal Então aguarde que vem novidades por aí Vem muita novidade Gente, esse é o Guinaldo, gente boa demais Em nome dele, da sua esposa, do Rodrigo Moura Toda a família, essa fera A Guinaldo aqui diretamente do Portal do Forró Lembrando que você é de Birigui e toda a região, todo sábado É o nosso convidado aqui no Portal do Forró Eu vou sair de carro, acompanhando de gatinha A pesca da velha, a rei da velha, a rei da vinha Eu vou sair de carro, acompanhando de gatinha